O meu caro só tem as tuas coisas Na minha mente eu ouço o nome E tudo que falo você não crê Mas te abracei como ninguém E você entendeu o sinal Só espero que compreendas Que esse amor é para sempre Os vizinhos falam mal de nós Porque nos abraçamos toda hora Até os deuses revelaram sobre nós Dizem que nosso amor é reencarnação Escrita no romance do imperador Até em cascais, todo mundo sabe Não existe frio nem calor Não existe tempo que nos afasta Eu sou como você E você como eu Se não fosse a sua cobardia Eu voltaria, amor Mônica, por que você me faz assim? Se és a linda flor do meu jardim Mônica, por que você me faz assim? Mônica, por que você me faz assim? Mônica, por que você me faz assim? Se és a linda flor do meu jardim? Mônica, por que você me faz assim? Mônica, por que você me faz assim? Mônica, por que você me faz assim? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto